Olha só, encontrei a bonitinha hoje, quase ia ter. Michelle, fala com seus lançamentos. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Eu acabei de lançar agora um vídeo chamado Péssimo Solteiro com Eric Lodge e tem mais lançamento aí, não para não. Se só o nosso encaixe é perfeito, eu sou um péssimo solteiro. Tem lançamento no latino, Maria Revoada, Maria Revoada. Mas o que que acontece, mulher? Tudo para, tudo vai para todos, vai para o piseiro, vai para o forró, agora vai para o latino, para o dançante. Que Michelle é essa? É a Michelle que ama forró e gosta de passear em vários estilos dentro do forró. O vídeo com o latino dá um misturinho de shot, de piseiro, e é forró. Forró do geral é bom, mas não vai para ninguém. Vamos, vamos. Tô na Mídia. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na Mídia. Tô na Mídia.